Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Desigualdade entre homens e mulheres aumentou. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho. O Fórum debate violência em Altamira. No Pará, aberto o processo de matrícula para o ano letivo de 2018. E na entrevista de hoje vamos falar sobre lesões e dores. Hoje é terça-feira, 7 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite. Principalmente a tendinite supraespinhosa. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais. Pessoas que carregam muito peso, que tem que manter muito tempo os membros elevados. Eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. E tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei... Se eu treinar hoje, eu treino e tenho que dar aula de dança à noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores. Isso é até uma forma de prevenir também, né? Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação. Tanto o joelho, tornozelo, coluna. Então, isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, a gente está na parte de fortalecimento de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente. Agora que não acontece de novo, há lesões, previne outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto, você está com dor? Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, tive que nós fazemos na clínica. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo. Às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, outra pessoa diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso, muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões condrais, que também dão por movimentos repetitivos, uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. E ainda falando de saúde, de cada três mortes, duas são de homens. De cada cinco óbitos na faixa de 20 a 30 anos, quatro são do sexo masculino. Além disso, os homens morrem mais que as mulheres em todas as faixas etárias, menos acima dos 80, porque dificilmente chegam a essa idade. Foi o que informou a Secretaria de Saúde do Homem, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, durante o lançamento da campanha Novembro Azul. A abordagem foi da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, voltada à faixa etária dos 20 aos 59 anos. Além das causas socioculturais, há fatores de caráter institucional dentro do Sistema Único de Saúde. Um deles é o fato de a saúde pública priorizar a saúde da criança e da mulher. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem só foi instituída em 2009, há apenas oito anos e a maioria dos serviços ainda não se adequou para atender a esse público. Dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento de 35% de roubos de veículos no Amazonas em dois anos. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015 foram registrados 618 furtos de carros, número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da Segurança Pública mostram que em todo Pará houve aumento no número de casos. Em 2015 foram 5.643 veículos roubados. Em 2016 esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparece as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. Indígenas Caiapó fizeram uma manifestação em frente ao prédio do Distrito Sanitário Indígena em Redenção, no sul do Pará. Eles são contra a nomeação do novo coordenador do DCEI no município. Os indígenas são dos municípios de Redenção, Ourilândia, Tucumã, Cumaru do Norte e São Félix do Xingu e não aceitam a nomeação política. Eles exigem a nomeação de um índio caiapó da região. A portaria nomeia como coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena o ex-vereador de Redenção, Lázaro Marinho. Esta semana serão ativadas aqui em Belém as faixas exclusivas para ônibus na Avenida Governador José Malcher, Conselheiro Furtado e Castelo Branco. A partir de hoje, a Secretaria de Mobilidade Urbana já começa um trabalho de educação e conscientização da população sobre a exclusividade das faixas para ônibus. As faixas serão ativadas a partir do dia 20 de novembro. Essa é a primeira etapa do sistema BRS caracterizado por faixas exclusivas para ônibus comuns em grandes corredores de tráfego. A partir do funcionamento das faixas exclusivas, ficará proibida a circulação de veículos particulares na faixa de ônibus. A manobra dentro da faixa só será permitida para o acesso de imóveis ou conversões à direita. A fiscalização será realizada principalmente por radares eletrônicos e se dará de maneira inteligente e integrada entre os aparelhos que garantirão que a faixa seja utilizada exclusivamente pelos coletivos. E agora vamos falar de educação superior. A Câmara Federal aprovou medida provisória que muda a regra do FIES. A proposta agora vai ao Senado para análise. O plenário da Câmara aprovou nessa semana uma medida provisória que visa instituir novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil. Atualmente, para o estudante obter acesso ao financiamento, tinha que passar por uma série de processos de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal de até três salários mínimos. Uma das principais mudanças estão nas formas de pagamento da dívida e das taxas de juros do financiamento. Entre elas, será a exigência de que o pagamento do valor financiado deve ser no primeiro mês após a conclusão do curso. A medida anterior possibilitava o estudante ter o prazo de 18 meses para o pagamento. Outro ponto da medida estabelece também que, a partir do primeiro semestre de 2018, os financiamentos sejam concedidos sem juros e com correção anual, de acordo com a variação do índice oficial de preços ou taxa, estipulada no início do contrato. O governo afirma que as mudanças são necessárias para garantir a sustentabilidade e a continuidade do programa. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho, alguns deles nas lojas do comércio da capital. Uma oportunidade para quem está buscando recolocação profissional em meio à crise econômica. Conseguir uma oportunidade de trabalho no período de fim de ano tem sido o objetivo de muitos brasileiros. Sim, já estava procurando há muito tempo. Desde fevereiro do ano passado, eu comecei a procurar já. Nesse ano, não. Fevereiro desse ano, eu já comecei a procurar. Mas foi tentando, tentando até que a oportunidade pintou. Ao todo, 4 mil vagas devem ser abertas no setor do comércio este ano na Grande Belém. O período de contratação são os últimos 3 meses deste ano. A expectativa é de aquecimento na economia com as compras de fim de ano. A expectativa de contratação para o final do ano não é muito boa como nos anos anteriores. Infelizmente, de janeiro de 2015 a julho de 2017, nós tivemos um fechamento de 1.200 lojas no município de Belém. Isso fez com que a oferta de vagas para este ano seja menor. Nós estamos ofertando 3 mil vagas, que significa 40% menos do que ofertamos em 2016, que foram 5 mil vagas, e 50% menos do que ofertamos em 2015, que foram 6 mil vagas. No Pará, cerca de 40% da força de trabalho ganha até um salário mínimo mensalmente. Segundo o Diese, com as altas taxas de juros e com pouco valor de compra, o consumidor paraense deve utilizar a parcela do 13º para pagar dívidas. Tradicionalmente, essa parcela, a última parcela, é paga na semana do Natal. E para isso as lojas estão preparadas. Nós fizemos um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores para que esse expediente seja aumentado do dia 20 até o dia 23, para poder efetivamente atender. As lojas estão preparadas, estão cheias de promoções, e a oportunidade é que o consumidor aproveite com dinheiro na mão. Quem tem dinheiro na mão tem sempre chance de fazer bons negócios, comprar e atender a sua expectativa. Muitos trabalhadores querem ter uma chance a mais, como a efetivação no quadro de funcionários. Sim, eu espero sim, estou dando tudo de mim, tudo de mim mesmo para que eu possa passar no meu teste de oportunidade para que eu agarre cunhas e dentes, entendeu? Eu estou muito confiante, estou muito confiante na minha oportunidade. Oportunidade que gera esperança para quem busca um emprego. Dois fatores que são determinantes. A pessoa tem que ter simpatia, porque no varejo é um relacionamento pessoal, entre pessoas, então a dicção, a forma de falar, a alegria, a vontade de atender é fundamental. E também o conhecimento de técnicas de venda, que é fundamental para quem quer ganhar uma vaga. Se essa vaga for de vendedor, ou seja, for de frente de loja, que a pessoa consiga fazer um curso, ver na internet, ler em livros, procurar no jornal. Técnicas de venda, isso ajuda no desempenho. E vai fazer com que no final dessa experiência, que é lá no mês de janeiro, o empresário opte por trocar o contrato dele de temporário para permanente. E duas razões acontecem. Uma, se o desempenho da pessoa que foi contratada como temporário é melhor do que o que já está na equipe de trabalho, e aí, claro, o empresário vai trocar. Ou se o empresário verifica que a sua empresa funciona melhor com uma equipe maior do que com a equipe menor. E aí ele cria essa vaga e ela deixa de ser temporária e passa a ser permanente. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Fórum em Altamira Debate Violência. No Pará, aberto o processo de matrícula para o ano letivo de 2018. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança pública. O Fórum em Defesa de Altamira voltou a se encontrar para encaminhar as decisões de ações de combate à violência no município. Esta foi a segunda reunião para discutir o assunto. E como resultado, decidiu por uma audiência pública que deverá ser realizada neste mês de novembro. Em pauta estava o aumento no índice de homicídios em Altamira. Entidades sociais que compõem o Fórum em Defesa de Altamira, prelazia do Xingu e familiares das vítimas de assassinato no município discutiam medidas de combate à violência. Aglutinados no Fórum em Defesa de Altamira, a gente tem discutido acerca da violência contra a infância e juventude e também a violência contra as mulheres. Eu, falando com o Efes, na juventude, a gente, enquanto jovens, enquanto cidadãos e cidadãs, nós não podemos mais admitir essa onda de matança que está acontecendo em Altamira e, sobretudo, a juventude. Essa juventude tem cor, ela tem classe. A gente não pode dizer que isso não tem nada a ver com... Tem a ver com o povo de Deus e o povo de Deus está em uma tremenda luta, dificuldade e, então, claro, que temos que sintonizar também e assumir as angústias e os anseios do povo por paz. Uma das definições tiradas na reunião foi a elaboração de um diagnóstico com os índices de violência em Altamira. Os dados serão disponibilizados para a população. E nós, organizados no fórum, temos feito diagnósticos acerca disso e os dados são muito gritantes, muito alarmantes e nós precisamos sentar com as autoridades competentes para exigir políticas públicas efetivas votadas para a infância e juventude. Uma audiência pública com o MPE e órgãos da segurança pública deverá ser convocada pelo fórum em defesa de Altamira. Dia 14, a gente está prevendo uma audiência pública com as autoridades competentes para exigir políticas públicas, políticas de valorização à dignidade humana. A população tem que estar junto, tem que cobrar das autoridades o que é de direito. Então, venha se pronunciar e exigir o teu direito, o direito de viver, viver bem com dignidade. Dia 14, no Centro de Convenções e Curso, a partir das 9 horas da manhã. O que é necessário, primeiro, é enfrentar essa onda de violência, desarmar-nos interiormente e usar todas as políticas públicas exatamente para que o povo tenha de novo o sossego e a paz. Isso não depende de uma ou de outra pessoa, isso depende da coletividade. E nós estamos pensando numa audiência pública em que as autoridades são convidadas a partir de um dossiê, a partir de um diagnóstico que já é feito. Então, o povo mesmo vai apresentar suas dores e suas dificuldades. O povo mesmo vai falar para as autoridades ouvirem para depois a gente chegar a políticas públicas contra todo esse tipo de violência que está aumentando de maneira assustadora aqui em Altamira. E vamos voltar a falar sobre lesões. Se tem um mal que pertua muitos brasileiros são as dores, seja na coluna ou em outras partes do corpo. Muitas delas são crônicas e outras relacionadas a acidentes, as chamadas lesões. Aqui no Pará, grande parte deste tipo de ocorrência está relacionado a acidentes no trânsito. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre lesões e traumas envolvendo acidentes de trânsito. Larissa Cristina conversa com o médico traumatologista e diretor técnico do Hospital Metropolitano, Derval Leão Júnior, que é referência neste tipo de atendimento aqui no Pará. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente no ano passado foram mais de 5 mil pessoas atendidas por lesões ocasionadas em acidentes de trânsito aqui no estado do Pará, dentro do Hospital Metropolitano. E para que a gente possa entender a gravidade e as consequências disso, aqui comigo no estúdio hoje está o doutor Derval Leão Júnior. Ele é médico traumatologista e também é diretor técnico do Hospital Metropolitano. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente um WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Doutor, quando a gente fala dessa quantidade de pessoas que sofreram graves consequências de acidentes de trânsito, a gente pode entender uma problemática social diante disso, né? Sem dúvida. As sequelas desses pacientes que sofreram traumativas graves têm grande repercussão na sociedade por não retorno de alguns à atividade profissional, sequelas permanentes, inclusive com vida vegetativa pela perda da cognição em traumatismos crânioencefálicos e com um custo social muito grande. E justamente, quais são os principais problemas nesses acidentes de trânsito? Como é que a gente pode entender as principais doenças, as lesões, na verdade, que eles causam aos pacientes? O número de vítimas, ele é crescente, apesar de campanhas públicas para a prevenção desse tipo de acidente. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, que é a última estatística, 44 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o Brasil. E também um número muito maior de pacientes com sequelas graves, como acabei de falar, de invalidez permanente, parcial ou total, pacientes em estado vegetativo, onde os que conseguem ter alta do hospital, a família os cuida no domicílio com muito pesar, vendo a maioria são pacientes jovens, entre 16 e 40 anos de idade, e é onde você vê, além do prejuízo social, a tristeza das famílias com essas pessoas gravemente sequeladas dentro de casa. Existem pessoas, doutor, depende muito da gravidade, conseguem se recuperar dessas lesões, ou a lesão de um acidente de trânsito, geralmente ela se estende por uma doença crônica, ela permanece? A velocidade, a evolução tecnológica dos veículos que imprimem velocidades altíssimas aos veículos, que no momento do impacto, seja por colisão entre veículos, atropelamento de pedestres, ciclistas, motociclista, que é o principal foco da campanha da violência no trânsito, porque representam 40% de todos os acidentes de trânsito, e é uma estatística que vem se repetindo. O metropolitano, só ele sozinho, atendeu em 2016 5.650 vítimas próximo disso, e esse percentual de 40% vem se mantendo com relação aos motociclistas. As causas são, geralmente a imprudência do motorista. Você tem vias públicas, como manutenção precária, mas a maioria dos acidentes se deve à imprudência do motorista, por velocidade, consumo de álcool, de drogas, desatenção no trânsito, andar colado no veículo da frente, desobedecer à sinalização, coisas desse tipo. E a sequela, como eu falei, depende muito da gravidade, do impacto, da velocidade, da quantidade de trauma sofrido pelo indivíduo. Múltiplas fraturas, traumatismo crâniocefálico, lesão de cavidades, onde se tem a necessidade de abrir o abdômen, o tórax, enfim. E perda de sangue, estado de choque, é como se fosse o pronto-socorro de um hospital de atendimento, urgência e emergência, se parece a um cenário de um campo de batalha. Principalmente nos finais de semana. Com certeza. Diante desses números altos que o hospital registra a cada ano, vocês têm algum programa especial para trabalhar, seja com essas vítimas ou até de prevenção? Sim. A Pró-Saúde, que é a gestora do hospital metropolitano e de mais cinco unidades em todo o estado, implantou um programa chamado Direção Viva, que tem como foco as suas próprias unidades, outras unidades de saúde, através de palestras educativas, indicando como você prevenir acidentes e também criando multiplicadores para essas ações de educação no trânsito. O principal, doutora, é que haja uma consciência do condutor realmente para evitar esses tipos de acidentes e essas gravidades tão grandes? Exatamente. A começar pelas escolas que habilitam o indivíduo a tirar sua licença para dirigir, as campanhas públicas, através do poder público, e que não deve ficar somente no âmbito da responsabilidade dos agentes públicos, as instituições privadas, as escolas, ministrar para as crianças que estão nos primeiros anos a gravidade que é o trânsito, o perigo que é o trânsito e medidas de atenção, essa visão para as crianças, para que no futuro adultas tenham já a consciência do perigo do trânsito. A gente fala, doutor, de prevenção. Mas, caso aconteça esse acidente, existem medidas ali no momento que podem ser tomadas para que esse paciente não possa vir a agravar a sua situação? Infelizmente, as medidas de saúde no local do acidente, ela possui peculiaridades que é de pessoas tecnicamente formadas para essas situações. Então, chamar imediatamente os órgãos públicos responsáveis pela remoção, o 9-2, o corpo de bombeiros, pacientes que estão no acidente, presos ao veículo pela deformação da estrutura metálica, que não pode ser tirado. O público leigo, se tentar fazer alguma coisa, como tentar salvar a vida, pode piorar lesões, em especial lesões de coluna. Só quem está habilitado com isso é a turma do que se chama de pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar. Então, mantém aquela recomendação. Caso a pessoa veja um acidente e tente ajudar, é melhor não tocar na vítima, deixar ele na mesma posição que se encontra? É melhor não tocar na vítima. No máximo, se possível, se narre de incêndio, se puder ser possível apagar o fogo. Até isso é perigoso, porque o incêndio, no momento que você está tentando apagar o incêndio de um veículo, ele pode também acometer os que estão tentando ajudar e aumentar o número de vítimas. procurar dar conforto à vítima que está presa ali ou no chão, livrando ela de um peso que impeça a respiração, coisas desse tipo. Mas sem nenhuma medida heroica, porque essas medidas cabem ao pessoal especializado. E cabe também a gente lembrar que o tratamento de uma pessoa lesionada em um acidente de trânsito, ele pode levar meses, né, doutor? Sim, a reabilitação dos mais graves, eles dependem, depois que passam da fase crítica aguda do hospital, das cirurgias, longos períodos de reabilitação, em fisioterapia, e outras atividades para recuperação e retorno à sociedade. Por isso, então, que é sempre bom a gente falar sobre prevenção a esses acidentes. Esse programa que o hospital oferece... Direção viva. É somente dentro das unidades? Não, não. Ele se estende a várias unidades, órgãos públicos, quem estiver disposto a agendar, existe uma equipe dentro do hospital, no caso metropolitano, envolvida com programação de aulas, de palestras voltadas para esse público. Já houve palestra até em bares, para pessoas que estão ali bebendo, abordagem, como, olha, vocês vão dirigir depois de sair daqui, vão pegar táxi, né? E também em escolas, onde as crianças são alertadas sobre os perigos. Certo, a gente agradece a sua participação. Se você ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. A gente caminha para o doutor Derval e ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Derval. A desigualdade entre homens e mulheres aumentou no Brasil. O país caiu 11 posições no ranking. A baixa participação política das mulheres é o principal elemento que motivou a queda. A informação é do relatório anual de desigualdades de gênero deste ano. De acordo com ele, pela primeira vez em 10 anos, o Fórum Econômico Mundial constatou o aumento da disparidade entre homens e mulheres no mundo. O relatório indica que 68% da desigualdade de gênero no mundo foi combatida, contra 68,3% em 2016 e 68,1% no ano de 2015. Pelo cálculo atual, seriam necessários 100 anos para acabar com a desigualdade de gênero em nosso planeta. A pesquisa aponta a queda de 11 posições do Brasil no ranking de países em comparação ao ano passado. Em relação à primeira edição da pesquisa, no ano de 2006, a queda foi de 23 posições. Segundo o levantamento, a diminuição da participação feminina na política gerou a queda no ranking. No estado do Amapá está aberto o prazo para cadastramento para a chamada Escolar 2018. O processo é realizado há 3 anos e foi a forma encontrada pelo estado de organizar o número de vagas a ser ofertada nas escolas públicas. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as próprias famílias devem fazer o requerimento dessas vagas. Para instituições da capital, o requerimento deve ser feito de forma online pelo site do programa. Agora, para instituições do interior, o requerimento é presencial. Mas, para todos, é necessário ter o CPF, o RG, a carteira do SUS e o comprovante de residência do aluno. Lembrando que aquela família que está na capital, mas que não tem acesso à internet, pode fazer o seu requerimento em alguns dos postos presenciais que serão disponibilizados nas principais escolas. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. A Vigilância em Saúde de Altamira promoveu capacitação para manipuladores de açaí. Segundo a Secretaria, todas as regiões do estado estão suscetíveis à contaminação, principalmente pela via oral. É a primeira vez que os batedores de açaí do município são convocados a participar em um treinamento que tem o objetivo de alertar para os principais cuidados a serem tomados durante o manuseio do açaí. Dá informação para os batedores de açaí para que eles forneçam um alimento de qualidade para a população, evitando transmitir para a população a doença de chagas, que é o foco desse treinamento. O papel de fiscalizar os pontos de açaí na cidade é da Vigilância Sanitária. Segundo a coordenação do evento, hoje são 50 batedores de açaí cadastrados e licenciados. Existe o decreto 326 do governo do estado que determina fazer algumas etapas no processo do açaí, que é o peneiramento com duas ou três lavagens com água e plocorito. O branqueamento que vai garantir a qualidade do produto final, aliado às boas práticas de higiene, que é a higiene de equipamentos e utensílios e do fruto. Seu Bené é batedor de açaí há mais de 30 anos e busca sempre se reciclar e atender às exigências dos órgãos de fiscalização e garantir um produto de qualidade ao consumidor. É realmente importante para a higiene de gordura de açaí para oferecer um produto com segurança para os consumidores. Ele conta que fez economia para investir na compra de equipamentos que garantem a higienização correta do açaí. O investimento melhorou as vendas, já que os clientes buscam alimento de qualidade. Olha, eu adquiri um equipamento que é um equipamento de branqueamento. Então, esse equipamento vai trazer segurança devido à higienização do açaí, que é pelo sistema de choque térmico que vai eliminar as fontes de contaminação, inclusive a do barbeiro, que é contaminável por toda a doença. Segundo a médica veterinária, não há casos da doença na nossa região e a proposta com o treinamento é evitar uma possível contaminação. O nosso município ainda não foi notificado nenhum caso de doença de chagas transmitida por alimento. Então, a gente visa que isso também não aconteça. O processo de transmissão da doença de chagas ocorre pelas fezes do inseto, conhecido como barbeiro, ao depositar fezes sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o sangue. A doença também pode ser contraída pela ingestão do açaí quando o barbeiro se mistura aos grãos e acaba sendo moído junto com o fruto. Os sintomas da doença vão desde febre até alterações no fígado e no coração. O foco é a saúde pública. Evitar que essas pessoas tenham algumas doenças e vá procurar a unidade de saúde com vômito, diarreia, infecção por alimento, no caso. Consumidores com dívidas em atraso podem rever suas pendências no feirão Limpa o Nome da Serasa. As negociações estão ocorrendo pela internet. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o programa terá duração até o dia 30 de novembro. Os consumidores poderão renegociar suas dívidas diretamente com as empresas, que oferecerão descontos e formas de pagamento diversas. Essa renegociação é feita toda de forma online, via chat, via e-mail ou também, se for necessário, por telefone. Lembrando que essa é uma boa oportunidade para quem quer tirar o nome do vermelho. É só se cadastrar no site da Serasa. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E como ainda acontecerá a segunda parte da avaliação até o dia da prova do Enem, vamos exibir aqui no Nazaré Notícias orientações especiais para os candidatos. Hoje você confere as informações do professor Ricardinho Ribeiro. Olá, eu sou o professor Ricardinho de Matemática e a minha dica do Enem hoje é a seguinte. Faltam poucos dias para a nossa prova. Então é muito importante que você revise os conteúdos que você trabalhou, principalmente aqueles orientados pelo seu professor. Tome cuidado com os cálculos. Por quê? Porque no Enem você não vai poder usar a calculadora. Então eu te aconselho nesse momento que você resolva os seus cálculos na mão. Faça as suas continhas na sua própria mão. Porque no Enem você vai precisar delas. Essa foi a minha dica do Enem. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para esta quarta-feira em Cametá, no Nordeste Paraense, a previsão é de sol entre nuvens, o que deve ocasionar calor em todo o município. O tempo permanece estável até o fim do dia. Os termômetros marcam a mínima de 25 e a máxima de 34 graus. Em Nova Timboteua, também no Nordeste Paraense, a previsão para esta quarta-feira é de sol com poucas nuvens. A meteorologia prevê chuvas no período da tarde. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo permanece estável nesta quarta-feira. Com o céu encoberto, o sol não deve aparecer até o fim do dia, podendo não ocorrer chuvas. A mínima é de 26 e a máxima de 30 graus. Todos os taxistas do município de Santarém, no Oeste Paraense, devem passar pela verificação periódica anual do taxímetro e mudança de tarifa, realizada pelo Inmetro. A verificação vai até o dia 14 de novembro. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o taxista deve agendar horários de atendimento pelo site do Inmetro, onde ele também pode emitir a guia de recolhimento da União, que é necessária para poder fazer a verificação. No ato da verificação, o taxista tem que portar a sua documentação completa, tanto a sua pessoal, quanto a documentação do táxi. Lembrando que o taxista que for autuado dirigindo com o documento e o taxímetro irregular está sujeito ao pagamento de multa. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Aberta esta semana o processo de matrícula para o ano letivo de 2018 da Rede Estadual de Ensino do Pará. Ao todo, 200 mil novas vagas estão disponíveis. As vagas são para diversos níveis de ensino oferecidos pela rede, que são Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. O Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O Fundamental, que vai da primeira à quarta etapa. E o EJA Médio, primeira e segunda etapas. O processo de matrícula para o próximo ano inicia com a pré-matrícula para toda a rede estadual de ensino que conta com 948 escolas. Delas, 356 estão na região metropolitana de Belém e 592 no interior do estado. Inicialmente, a pré-matrícula é apenas para alunos novos, para aqueles oriundos de outras redes e para os portadores de deficiência. Finalizada essa fase, no período de 8 a 10 de janeiro, ocorrerá a segunda etapa do processo, que é a confirmação de matrícula dos novos alunos por grupos. Quem não realizar a pré-matrícula no calendário regular terá uma nova chance nos dias 11 e 12 de janeiro. Trata-se, nesse caso, não mais de pré-matrícula, mas sim de matrícula efetiva na própria escola pretendida. A rematrícula, remanejamento ou transferência dos alunos que já fazem parte da rede será realizada depois que for divulgado o resultado do aproveitamento escolar do aluno no ano letivo de 2017. E as matrículas irão até o dia 6 de janeiro de 2018 e podem ser feitas no site da SEDUC www.seduc.pa.gov.br ou pelo telefone 0800 28 00 078. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802 3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Passa parte da família Nazaré. Ligue 4006 9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho